E FALA FALA GENTE BULRA Amém, mas aqui sejam bem, mas aqui é mais um fucking sensação do vídeo, galera E no vídeo de hoje, pessoal, trazendo pra vocês Layers of Fear Badafaka, eu gosto de jogo de terror, cara E esse daqui é um jogo que eu vi bem legal aqui Eu falei, ah, vamos jogar, né? Vamos jogar, vamos ver se é bom mesmo Então eu vou trazer aqui pra vocês Antes de mais, antes de começar aqui, galera Eu queria muito pedir desculpas pra vocês Não consegui soltar vídeos aí nos outros dias Porque, como vocês podem ver aqui, tá um pouquinho diferente do Covil das Trevas Covil do Batman Eu pintei meu quarto e... Mano, pintar um quarto, tipo, é uma das coisas mais difíceis que existem Você fica tirando tudo, tá? Foi bem intenso, eu demorei um tempo Porque eu tenho que esperar secar e tal E só hoje eu consegui voltar pra gravar Então, deixa de enrolação e vamos jogar! Oh, God A única coisa preciosa Bom, vamos começar aqui A gente só teve aqui um breve diálogo E bom, o jogo aqui é feito no Unity, né? Unity 3D Eu costumo ter um meio que um preconceito com o jogo que é feito no Unity 3D Mas... Tá bem feito esse daqui Maneiro Vamos ver aqui Temos um sapato de criança Esse daqui É um sapato de criança Não, é esse aqui Ai, cara Eu vou te falar que o som tá muito alto Tipo, eu tô no... Eu botei o headset Tô até com... Tipo, tá muito alto Ai, caralho Eu tô até com medo, galera De tá... Saindo o som daqui no meu microfone Mas... Vamos que vamos, vamos Se sair, foda-se Nos próximos eu arrumo Porque... Eu queria fazer uma série disso Não vai ser uma série jogando todos Tipo, mostrando exatamente tudo Porque eu vou fazer cortes e tal E... Eu quero facilitar um pouco Cara, a música é boa, hein? Gostei do tesouro Vamos ler Aqui temos um bilhete É... Eu não consigo ler esse negócio Porque podia estar escrito, né? Com letra... Sem ser de mão Porque eu não consigo ler aquele não, né, amigo? Daí é foda Tá, a gente tá vasculhando aqui Deixa eu ver um negócio Quebrando aqui Bom Quebrou aqui O que que tem aqui? Ué Vamos abrir todos os armários? É isso mesmo? Caralho Tô tentando me identificar, galera Esse estilo aqui Ele é de onde? Tipo... De que país ou época Que as casas eram assim Cês sabem me dizer isso daí? Quem souber comenta Eu acho que é mais que mil É, com certeza Mais que mil e oitocentos Mas eu acho que é Antes de mil novecentos Porque... É bem diferente o tipo de... Arquitetura Olha o alho aqui Caralho Olha o alho Mano E é muito escuro Esse pau Eu vou ter que... Eu vou ter que... Até clarear pra vocês aí Caralho E é a primeira gameplay Com uma webcam nova, hein, galera Coisa do Homem-Aranha aí pra vocês Vamos ver aqui O que que tem... Oh, dá pra acender a luz não? Aqui Boa, caralho Foi isso que é... Caralho Tá tudo quebrado aqui, mano Que porra é essa, tio? Ah... Isso aqui é uma prótese Pro... Joelho Tipo, pra baixo do joelho É uma nota fiscal Vamos ver o que que isso pode nos dizer Sobre a história, né? Porque o foda Desse tipo de jogo de terror aqui É que as histórias normalmente Elas estão Muito Calma aí Deixa eu puxar aqui Aí As histórias Elas estão muito nos papéis E tem que ficar lendo e tal Eu vou Tentar traduzir o máximo Que eu conseguir pra vocês, galera Mas tipo Tem coisa que não dá Porque não tem espaço Pra traduzir No pouco tempo Eu tenho reflexo, cara Nossa Cara Isso daqui Sei lá Da época de algum Assassin's Creed Que eu não sei Bom, vamos parar de enrolar, vai Caralho Mano Eu tomei um susto Agora Pra deixar de ser otário Tá ligado? Nossa Eu tô procurando aqui Alguma coisa Que eu possa fazer Tô vendo as portas Que não tão trancadas Eu entrei aqui? Bom O barulho Acho que veio dali Vamos entrar aqui, né? Vamos entrar Caralho Para a música Para, filha da puta Tem alguém nessa cama? Nossa Espelho quebrado Mano Jogo, para Mano, o que ele tá fazendo nessa casa aqui? Se eu for numa casa Essa porra começa a tocar sozinha Eu boto fogo na minha casa E vem embora Sai Isso daqui Eu não sei se é sangue Ou sujeiro Isso daqui Vamos ver aqui Quem quiser ler, galera Vai pausando aí Que eu vou tentar Como eu disse Vou tentar traduzir o possível Filha da puta Não faz isso comigo, mano Mano Que sacanagem Cara que ele nem gosta de tomar Tá, vou sair desse quarto Encapetado aqui E ele é um terror bem atmosférico, né? É que sei lá Eu gosto muito de um terror Só que ultimamente Não tá tendo muito jogo bom de terror Tá ligado? Teve o que? O último jogo de terror Foi tipo da hora assim Foi um antidote Mas não conta Porque ele é exclusivo Não conta Porque joga no PC Então pra mim não conta Aqui é o escritório dele? Será? O que parece Ele bebe bem pouco assim Ah, peguei a chave Vamos ver isso daqui Pera aí A chave eu já sei pra onde é Porque tinha uma Tem duas portas trancadas aqui Ó, lobo mau Chapeuzinho Aí o lobo falou pra chapeuzinho Eu vou assoprar Não, pera Essa ideia é a história errada Ué, pera aí Como assim? Ele encontrou ela na floresta Pera aí Encontrou Aí ele confrontou ela Aí ele comeu ela Aí ele se fantasiou de vó E comeu ela de novo Como assim? Que história bizarra, gente Não é assim que eu conheço a história Da chapeuzinho vermelho, não Quem quiser já dá Dá uma pausa ali Pra Filha da puta Não faz isso Ó, cadê a lanterna? Porque ele Ele tem que ter uma lanterna, né? Por que ele não tem uma lanterna? Kengo do caramba Tem esse quarto aqui também Que tá com Meu fucking God Mano, não faz isso não, velho Não faz isso não Quarto de uma menina É, tinha um sapatinho de bebê lá, né? De criança, sei lá Caraca, porra Mano, tá Taca fogando essa porra, viu? O negócio tá Não tem nada aqui Nossa, e o barulho de chuva Mano É que Pra vocês Não vai tá tão alto Que eu vou ter que abaixar na edição Porque senão vocês não vão me ouvir nunca Tem que Cara Cada cômodo tem que Vasculhar tudo Vamos ver o que tem aqui nesse, né? Bom, tem essa chave aqui É no andar de baixo Tem duas porretas trancadas Vamos ver Mas olha as quadras Coisa do horror Olha Eu quero Véi Essa porra dessa música Véi Quem põe uns quadros desses Certo? Vem Eu abri Ah não, aqui ó Eu abri Abri aqui A oficina Vamos ver o que temos aqui na oficina Vamos ler aqui o bilhete Ó, o cara podia colocar a letra de outro jeito, né mano? Caralho Isso daqui é pra cair com a bunda, brother Porque não aparecem não Sinto muito Vamos ver o que temos aqui Sinusite atacando Sabe como é Caraca, brother Queria estar jogando muito Metal Gearzinho Só que o Metal Gearzinho tá muito caro Aí eu vou jogar o jogo de terror E aí eu só me fodo Mano O cara nem gosta de tomar uma Na boa Que porra é essa? Caraca, velho É, tá Beleza Não tem nada demais ali Não explode Não faz barulho do mal, não Vêio Que porra é essa? É uma pintura Beleza Vamos terminar de pintar Pega aí, pincel Vamos fazer aí O Bob Esponja pra ficar feliz Já pensou o Bob Esponja nesse jogo aqui? Ele deixa o jogo mais legal Bom, galera Voltei aqui Pera aí Voltei porque Eu tava Espirrando lá Uma mula Mas bora lá Tá, não tem muita coisa Que tem esse quadro aqui Fazer o que mais? Isso daqui a gente já leu, né? Tem coisa aqui do lado? Não Vambora nesse quarto aqui Mano Mano Fecha de novo Não quero mais Vai tomar no cu Vambora Que porra é essa? Não era assim não, velho Onde que eu tô? Lanterna Velho O pior é que eu nem sei o que esperar, velho Mano Que tipo Não sei que tipo de monstro eu espero, velho Que que é Ai, puta que pariu Filha da puta do caralho Mano, não faz isso, velho Jogo do puta Que tipo de pariu, velho Pega essa lan... Mano Não dá pra enxergar as coisas aqui, filho Que que... Eu não tô enxergando nada, velho Vem Mano Esse cara tá bebendo Esse filho da puta Enchou a cara E agora ele fica Isso daqui é sangue? O que que tá escrito aqui? Going Não Tá falando que eu tô andando em círculos aqui Andando em círculos Caralho, esse corredor aqui parece o do PT, velho Ai, fechou a porra da porta de novo, velho Por que esse jogo faz isso? Para de falar, seus filha da puta Nessa cabeça aqui Deve pegar a cabeça e enfiar No rudo, filha da puta Que teve essa ideia Caraca, brother Mano, não faz isso, joguinho Eu sei que você... Que você é legal, mas não... Faz isso não, macho Tá, começando aqui com o primeiro puzzle E eu não li os nenhum papel até agora Então vai ser meio tenso Opa, tem coisa aqui? Não tem coisa aqui, né? Tá, beleza Ah Pera Os números estão aqui, galera 4, 8, 5 Vamos tentar Vamos ver aqui, ó 4, 8, abriu Isso daqui foi fácil, vai Ele estava na ordem já Nossa, ele está lembrando de quando ela pediu ela em casamento, eu acho O que que está escrito ali? É O passado Guarda Não consigo ler, galera Nem porque eu não sei Mas porque está escuro demais Tipo assim O passado Tá, alguma coisa assim Ela falou assim Look closer Olha mais de perto Nunca se esqueça E aí apareceu essa porta das trevas aqui, né? Acabou a zoeira? Acabou? Acabou? Passou a... Passou a... A dor de cabeça? Cadê a... Tá de ressaca já, viado? É... Dá pra salvar aqui? Eu não sei como é que está lá nesse jogo Mas, pessoal Vou pausando o jogo aqui Porque a gente vai ficando por aqui Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de Layers of Fear, galera Jogo hardcore aí pra vocês E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like Deixe o favorito aí Pra ajudar na divulgação Aquele força barota Que vocês estão ligados Que é foda E, mano Essa semana aqui, galera Ela vai ser um pouquinho complicada Mas eu vou tentar trazer bastante O zombie É... Tem a nossa série rolando E eu vou tentar fazer mais alguns episódios desse Porque eu não vou estar presente aqui Todos os dias Eu espero que vocês me acompanhem E me ajudem aí Nesse tempo que eu estiver fora Porque é... Eu vou fazer o máximo Pra não deixar vocês Sem vídeo, tá, galera? Então é isso Um forte abraço Tudo de bom sempre, galera Até mais Fui! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti